As imagens do circuito de segurança mostram um grupo de jovens cercando o extintor de incêndio no terminal de ônibus. Eles tiram o objeto da parede e levam embora. Fotos da rede MOB mostram diversos ônibus vandalizados, portas quebradas e principalmente janelas de emergência que são arrancadas. São em média 192 atos de vandalismo em ônibus e 72 nos terminais todos os anos. As consorciadas têm um prejuízo muito grande. Esses ônibus ficam fora de circulação durante um período, 4, 5 dias, às vezes semanas, dependendo da peça, do que foi vandalizado. E a população na ponta da linha vai ser penalizada, porque carro a menos na operação viaja a menos para realizar. O dinheiro gasto para consertar o que é vandalizado seria suficiente para comprar 15 ônibus novos todos os anos. As empresas de transporte coletivo já traçaram o perfil dos vândalos. Normalmente, são jovens estudantes ou membros de torcida organizada. Repare bem nessas imagens. Torcedores do Vila Nova estão dentro do ônibus. No meio do trajeto, o veículo é abordado por torcedores do Goiás, que jogam várias pedras. O parabrisa do ônibus é atingido em cheio e várias janelas ficam quebradas. Nessa outra imagem, estudantes que ainda estavam de mochilas arrebentam a porta do ônibus. Detalhe, por ter passe livre, ninguém precisou pagar passagem. O gerente de segurança da Rede Mob explica que os ônibus e terminais são monitorados por câmeras e conta com a ajuda dos usuários para identificar os vândalos. Nós temos um canal de comunicação direto com o posto nosso lá dentro da Secretaria de Segurança Pública. Através do WhatsApp 985918952. Fala direto com o nosso posto, passa a reclamação, fica no anonimato. O prejuízo do vandalismo, no final das contas, é pago pela população, já que é tudo colocado no preço da tarifa. E os usuários são sempre os maiores prejudicados. Nesse vídeo, é possível ver que estudantes estouram a porta traseira do ônibus para entrar no veículo. Resultado, o ônibus apresentou falha e a viagem teve que ser interrompida.